E aí DJ Marcelinho, solta a batida Dias vem, dias vão, e ela na mesma rotina A DJ tá na responsa, na night, tá na neblina De giro, casa amiga, viva ela a vida intensamente Mas ela é de compromisso, então automaticamente Quem entende? Acorda seis da manhã Sai correndo, quase esquece de botar o sutiã Partiu academia, depois corre pro trabalho Na correria do dia, tem dia que o almoço é um salgado Tá tranquilo pra ela, se for um salgado um almoço Como de costume, sempre com um sorriso no rosto Vive intensamente essa mulher Ela leva a vida dela na ponta do pé É a mais linda A mente cavernosa, ela se joga nas baladas De giro nas quebradas, ao brilho da lua Por onde ela passa, ela provoca loucura E vissura os moleque que as querem e não conseguem Nem pergunta o seu nome, só para e dá um, dois, dois E ela diz que tá relax, tranquilex moleque Ela para de hipnotes e desaparece Apenas mais um drink, um papo tá tão bom Não vai embora não, 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 não Ela vive intensamente essa mulher Ela leva a vida dela na ponta do pé É a mais linda Ah, ah, vive intensamente essa mulher Ela leva a vida dela na ponta do pé É, é a mais linda Ah, 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 vive intensamente essa mulher Ela leva a vida dela na ponta do pé É, é a mais linda Ah, ah, vive intensamente essa mulher Ela leva a vida dela na ponta do pé É, é a mais linda Ah, 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 vive intensamente essa mulher Ela leva a vida dela na ponta do pé I must be in love